Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje eu vim trazer para vocês nada mais, nada menos que rebaixados Elite Brasil. Galera, deixa seu like, fortalece o nosso canal e hoje nós vamos dar rolê de quê, fi? Hoje nós vamos dar rolê de Kombi, meu parceiro, Kombi mesmo, a Kombi do rebaixados Elite. Eu costumo dizer que esse aqui é o verdadeiro GTA 171 do Android do Brasil, é simplesmente isso. Então vamos jogar esse jogo incrível, vamos dar um rolezinho com esse jogo, trazendo hoje para vocês, mais uma vez, rebaixados Elite Brasil. Esse jogo está muito bonito, está muito top, tá? Então a gente vai dar uma volta, tá? Então já deixa o like, fi, fortalece nós e ajuda o nosso canal a estar crescendo dentro dessa plataforma incrível. Eu nem vou pegar carretinha e nem vou fazer nada porque, cara, eu sou simplesmente um cara que não precisa de carretinha. Eu sou um cara que não precisa de usar carretinha. Eu vou dar uma volta aqui com você, eu vou dar uma parada aqui logo, vou descer do meu carro, cadê? Pelo amor de Deus, onde é que desce? Para a Kombi. Meu Deus, eu estou até afastando a Kombi, mano. Aê! Vou descer da Kombi agora no momento e vou dar uma vartinha aqui com vocês, ó. Olha os carros que tem, para você ter uma ideia. Vou mostrar alguns carros para vocês que tem no jogo aí, por exemplo, igual essa Porsche aqui, ó. Lembra até que o Renato Garcia tinha uma dessa. Tá, mas não é bem a coisa. Tem uma Saveiro também, dessas novas aqui também, ó. Tem essa outra Saveiro, das mais antigas. Tem esse, essa, eu não sei como é o nome disso. É a Saveiro antiga? Eu não sei, também parece que é. E tem esse aqui, um Celta, né, Clã? Um Celta, acho que esse aqui é um Celta. Se eu estiver errado, me fala nos comentários, beleza? Esse aqui é um camarão, daquele modelão, daquele jeitão, né? Que top, mano. Que top. Vamos para cá, ó. Mais para perto aqui. De carro esse aqui, o Arrange Rover. Pablo, você entende muito de carro, Pablo. Esse aqui é um Uno, bem topzinho de linha. Esse aqui, se eu não me engano, que carro é esse? Que carro é esse, Clã? Oxi, oxi, oxi. Eu não sei que carro é esse, Clã. Desculpem. Esse aqui é o Uno que eu já tinha falado. Esse aqui é o Fiat Uno. O respeitado Fiat Uno, cara. Pelo amor de Deus. E esse aqui nada mais que é uma... Como é que é o nome desse bicho aqui, cara? Esqueci como é que é o nome dela. Esqueci, mas eu sei qual é o nome desse carro aqui, tá? Bem topzinho, aliás, né? Tá. Já que eu passei aqui, eu vou dar uma voltinha aí básica. Que eu posso entrar aqui no computer. Eu posso escolher carros que eu quero. Olha que top, mano. Olha que top, ó. Muito bom. Eu posso escolher os carros que eu quiser. Mas hoje eu não ia dar um rolezinho com a vanzinha. Nossa, Clã. Pula pra dentro, meu brother. E, ó. Já deixa o like nesse vídeo. Fortalece o CT. Tá? Ajuda a nós a estar crescendo dentro dessa plataforma incrível. Querem vídeo desses tipos de conteúdo? Me fala aí nos comentários, beleza? Isso me dá uma força. Isso me motiva a estar passando... Opa, peitei. Papo, você tá ruim de buraco, hein, Pablo? Vamos lá, então. Ó, vamos dar uma arrumada... Opa, peitei de novo. Vai de novo pra cá, isso. Vamos chegar aqui, filho. Ó, nós podemos até arrumar o carro. Rui que eu não tô conseguindo parar, Pablo. Para, Pablo. Para, Pablo. Agora já vamos dar uma tunada na vanzinha. Ô, nada. Vamos tunar, moleca. Bora. Bora. Abre o sonzeiro da moleca. Yeah, bota no sione. Você pode colocar sione. Yeah. Yeah. Como é que funciona isso aqui, clã? Opa! Tá botando um som. Vamos botar um som bem específico na moleca, filho. Você tá ficando doido, Pablo. Beleza, clã. Isso aqui já tá zica, né, filho? Isso aqui já tá bonito, né, clã? Beleza, Pablo. Beleza, clã. Agora a gente vai tá colocando as roditas na moleca. Tem como colocar as roditas? Então olha as roditas pra nossa querida Kombi. Vamos escolher uma cor bem legalzinha pra ela, cara. Pelo amor de Deus. É, eu acho que eu achei melhor essa aqui. Vou deixar essa. Ou tem como colocar outro tipo de roda, clã? Ó, tem como aumentar a vanzinha, filho. Rebaixar ela todinha, bora. Pablo, aí a van não anda, Pablo. A van não anda aí, Pablo. Eu vou deixar ela bem assim. Pera aí, vamos lá. Dispeçãozinha daquele modelo. Beleza. Pablo do céu. Agora o que a gente faz, clã? Tem mais coisa aqui, pô. O que é isso? O que é isso, Pablo? O que é isso, Pablo? Ah, tem que... Pera aí, pera aí. Vamos de novo. Ah, as rodas mais pequenas, mais grande, ó. Ô, aí fica esquisito, Pablo. Aí, Pablo. Bem tá top, ó. Beleza, clã? Ficou top, clã? Beleza, clã? Vamos pro outro lado aqui agora? Vamos pintar, vamos. C... Ah, van não. A cor do veículo da van, cara. Você tá doido? Tu tem pro bebê. Vamos pra cá, ó. Nossa. Aí, sai aqui, velho. Ó, tem como fazer mais coisa aqui, velho. Vou botar essa cor aqui, pra vocês terem ideia. Beleza, Pablo. Eu queria a cor, o brilho. O brilho metálico. Ó, ó. Pera aí, vamos lá de novo pra cá. Beleza. Só vermelho que tem como, clã? Que chatão isso aqui, clã. Botar tudo da mesma cor, Pablo? Não sei. Vamos metálico. Mas sim, belezuras. Ah, coi. Ficou sensacional. Ué, tem como eu pintar o veículo, não? Opa, agora eu posso escolher outras rodas, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui ficou linda pra ela. Você tá doido aqui. Ficou top demais, ué. Aí não tem jeito não, Pablo. Ó, isso aqui. Fé o sonzão dessa van, meu filho. Aí você deve estar brincando com nós, ué. É, clã. Nós estamos brincando mesmo, ó. Tem como você dar uma suspendida nela aqui. Tá ali coisa. Aumentar o bagageiro da moleca. Opa, aí. Belezuras. É só isso que tem pra arrumar, clã? É só isso, clã? Meu Deus, Pablo. Vamos sair, então. Tunando. Já tem até o título pra esse vídeo. Tunando a vanzinha. Tunando a Kombi. Do Rebaixados Elite Brasile. Meu Deus do céu, filho. Olha o sonzão que tá tocando. Infelizmente, não tem som, clã. Mas olha a nossa van, pelo amor de Deus, Pablo. Para um pouquinho pro pessoal ver, cara. Olha essa van, clã. Você tunou muito bonito, Pablo. Ficou muito insano, cara. Pelo amor de Deus, Pablo. Agora eu vou lhe dar uma passada ali no tanque de gasolina daquele modelão. E vou sair com o sonzão estralando aqui, filho. Tem como até abatecer, clã. O jogo é muito realista, clã. Ó. Vou botar... Bota aí 500 conto de gasola nessa preula, mano. Corrigi. Vamos botar aqui, ó. Me dá um real de gasolina. Tá bom. Comprar. Meu Deus, é só isso? 40 conto. Comprei. Tá abatecida, minha moleca. Beleza, Pablo. Isso é muito bom pra pagar as pessoas, Pablo. Eu sou bom mesmo, clã. Eu sou muito bom, clã. Tem como você colocar o som também do jogo. Ó, pessoal. Mano, não quero agora. Opa, até peitei aqui pra vocês terem ideia. Ali é o lugar onde a gente pode botar um sonzeiro daquele modelo, tal e coisa. Tá? Tem aqui, ó. Você tá botando também, ó. As portas. Você pode tá abrindo nas portas do carro. Fechando e abrindo. Tudo topzinho de linha, tá? E tá? A Kombi tá muito bonitinha, tá, clã? Tá muito zica, não tá? Vocês querem que um carro rebaixar? Alguma coisa do tipo? Vocês me falam nos comentários, filho. Que o papai vai tá trazendo pra vocês, tá? Eu já tô aqui dentro da minha van em primeira pessoa, daquele modelão. Eu já vou tá saindo aqui, ó. Tendo os rolezinhos daquele modelo. Opa! Me peitou no porto. Papai, você é ruim demais, Pablo. Que que é isso, Pablo? Vai pra cá. Vamos pra cá. Peita. Não, Pablo. Ou vai peitar de novo, seu Broco. Vamos pra cá. Mas... Olha o jeito da vanzinha, filho. Olha o jeito... Que vanzinha, Pablo? Olha a Kombi isso aí, cara. Olha o jeito da Kombi, clã. Olha o modelo dessa Kombi, filho. Parece que o motorista até bebo, mas tudo bem, clã. Olha isso aqui, clã. Tu tá ficando, é doido, Pablo. Olha o sonzão estralando. Tu tá doido, Pablo. Tu tá doido, Pablo. Eu sou doido. Olha ela de longe, pessoal. Olha ela de perto, clã. Olha isso aqui, filho. Olha o sonzão pocando, filho. E, pessoal, é isso aí. Mostrei mais um vídeo aqui pra vocês. Obrigado quem assistiu, quem gostou. Deixa o like. Querem mais vídeo de rebaixados Elite? Já trouxe dois vídeos. Com esse aqui vai dar três. Então, se vocês querem mais vídeo de carros rebaixados, deixa o like aqui nesse vídeo. fortalece o nosso canal. Então, é nóis. E eu fui. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho